Olá, amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é a Lê Soares do canal Curso Mega Hair. E no vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês como fazer a lavagem do Crochet Bratz. É uma lavagem super simples, muito parecida com a lavagem da técnica de entrelaçamento. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal, né, onde eu mostro como lavar entrelaçamento. Mas no vídeo de hoje eu decidi compartilhar com vocês como lavar a técnica de Crochet Bratz. Já adianto que não tem segredo algum, vocês vão perceber ao decorrer do vídeo. E eu já queria ter gravado esse vídeo antes para vocês, mas estava esperando uma oportunidade. Então eu decidi que antes de tirar, né, de retirar esse cabelo aqui, para quem não sabe, já faz um mês que eu estou utilizando esse cabelo, né, mini da Habitat. Então eu decidi que antes de tirar esse cabelo, que eu deveria gravar esse tipo de vídeo para vocês. Então já peço que já clique no gostei para me ajudar na divulgação e crescimento do canal. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu postar. Deixo aqui o meu convite para você que está aí me assistindo a conferir o primeiro link que eu deixarei na descrição desse vídeo. Se você tem um sonho em se tornar uma megarrista de sucesso, uma megarrista super requisitada, sabendo fazer várias técnicas de mega ré, e aprender tudo isso no conforto do seu ar, o nosso curso mega ré é um curso para você. Um curso 100% online com várias aulas super passo a passo, feito para você que quer aprender mega ré de maneira descomplicada, com muita paciência, podendo estudar no conforto do seu ar, no momento que você mais desejar. E ainda ter todo o meu suporte no nosso grupo VIP no WhatsApp somente para alunos. Então eu deixarei no box de informações o link do nosso curso mega ré. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.